Você está assistindo o programa do PCO 29. Quem bate cartão, não vota em patrão. Deixa cada um se foda do jeito que quiser. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Tempo da vagabundização remunerada acabou. Aumente a continuidade, a bandeira americana. Rio vai ser! Rio vai ser! Pois eu afirmo com convicção, processo do impeachment é previsto na Constituição. E este especial não é golpe, ele é constitucional. Estamos vendo aqui, não é golpe, é democracia, porque assim disse o Supremo Tribunal Federal. É isso o que querem os poderosos, os empresários, a burguesia e o imperialismo norte-americano. Tirar dos pobres para dar para os ricos. Precisamos de uma esquerda que esteja disposta a dar o combate. A enfrentar por todos os meios necessários esses capitalistas. Chega de parlamentares que muito dizem e nada entregam. O PCO defende a imediata revogação da reforma trabalhista e da Previdência. Queremos os direitos dos trabalhadores de volta. Que se revertam às privatizações e que as estatais trabalhem para o povo brasileiro em primeiro lugar. Somos o partido que defende a liberdade de expressão irrestrita e o direito ao armamento da população. O PCO é um partido de trabalhadores. Nossos candidatos não são políticos profissionais. E é isso que defendemos para o Brasil. Um governo dos trabalhadores contra os capitalistas. Nessas eleições, dê o seu voto à esquerda revolucionária. À esquerda pra valer. Vote 29. Para deputado estadual no Rio de Janeiro, vote Wellington Madeira. 29, 4, 29. Partido! Partido! Na causa da operária! Partido! Partido! Na causa da operária! Partido!